Fala, senhores, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Estou com o perfume da marca Emir. O nome do perfume é Fascination, da linha Celestial Serious. Estou aqui com o frasco, fazer o vídeo de primeiras impressões e um box com vocês. Tá? Vamos lá. Olha o tamanho dessa caixa. Primeiras impressões. Esse perfume aqui, gente, esse aqui é um dupe do perfume da Cher Joff, chamado Rick Youth. Rick Youth. Um maravilhoso perfume de sândalo com vinho, com rosa. É incrível, gente. Vamos aí, primeiras impressões. Uma caixa muito grande, muito bonita, Fascination. Vamos aí. Olha isso. Olha isso, gente. Olha esse falcão. Olha esse falcão. Olha isso. Olha essa apresentação. Fascination. Olha o falcão. Senhores, isso é ridículo, hein? Vamos testar agora a fragrância. Está aí a tampa. O falcão. Uau, uau, uau. Antes de borrifar, já estou sentindo o cheiro do perfume aqui na válvula. Está muito intenso. Vamos lá. Primeira impressão. Fascination, da marca Emir, da linha Celestial Serious. A linha Celestial Serious, tá? Vamos lá. Inspirado no Cher Joff, Rick Youth. Um dos perfumes melhores do planeta, tá? Senhores, o que é isso, hein? Gente, aqui você tem um perfume extremamente rico, um perfume extremamente elegante, um perfume, realmente, na mesma hora, já me remete ao Cher Joff, Rick Youth. Isso é inexplicável, gente. Muito parecido com o Cher Joff, Rick Youth. Muito parecido. Você tem essa explosão de sândalo, você tem essa coisa das madeiras por trás, junto com a rosa. Isso tem o cheiro do Jeff Bezos e Elon Musk dentro de um Bugatti Veyron. Isso que eu faço, isso é riquíssimo. Isso é incrível. Isso tem cheiro de bilionário, gente. Isso é demais. Só pela apresentação do frasco, só pela apresentação do frasco, você vê o falcão aí, ó. O falcão no Oriente Médio, o falcão peregrino, ele é uma ave reverenciada pelos sheiks de Dubai. Fascination. Ridículo. Nossa. Poderoso, ultra sofisticado, uma carga bastante, bastante elevada de sândalo, junto com rosas e nuances cremosas, que tornam esse perfume de 2023. Nossa. Senhores. Isso é ridículo. Isso é ridículo de tão bom. Formal, semi-formal, pra festa, eventos. Isso aqui vai chamar atenção demais. Fascination, primeira impressão da Marquinhos, Celestial Sirius. Vou deixar o link na descrição do vídeo, você adquirir decante e o frasco dessa obra de arte. Que cheiro. E você tá procurando um perfume intrigante, um perfume fora da bolha, com um cheiro celestial. Por isso que essa linha é a linha Celestial Sirius. Pra marcar território, chamar atenção. Um perfume extremamente sofisticado, elegante e único, que não se pareça com nada no mercado, lembrando bastante o Chejofo e o Ikiyut. Um perfume aí de 5, 7 mil reais. Isso é ridículo, gente. Isso é ridículo de tão bom. Fascination. Vou deixar o link na descrição do vídeo, o cupom também pra você adquirir decantes e frascos dessa joia, dessa obra-prima. Tá bom? Link na descrição do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino, perceber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.